Projetos 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 Vamos começar com o Roberto Ribeiro hoje É, cara Depressa Sinto A balada Minha calma Ei Minha calma Minha calma Perfeito Na sua acertação Oh Minha Romântica Senhora Manjei Eu venho Eu venho Eu venho Oh Eu venho 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 A paz é que me apelida, tem que dar uma emoção Será que o amor me odia, o amor me apelida Se eu te dar uma sensação, vai lá Tati com o pé, meu amor me apelida Tem que dar uma emoção, tem que dar uma emoção Tem que dar uma emoção, tem que dar uma emoção Tati com o pé, meu amor me apelida Tem que dar uma emoção, tem que dar uma emoção Quer beginning à sua emoção, vai lá Amém. Amém. Amém.